Olá pessoal, um abraço a todos vocês aí no canal O livro Apócrifo de João Ele nos dá uma informação muito, muito grande A respeito da criação Você pode baixar, você pode imprimir Quem tem aí essa possibilidade de fazer Essa coisa de baixar ele no seu celular No seu tablet, no seu computador Faça isso que vocês vão ver lá Apócrifo de João Passa para nós uma informação com muita clareza A respeito da formação do homem e da mulher E é muito difícil de você entender aquele livro ali Porque ele É por isso que ele é banido É por isso que a igreja católica bane aquele livro ali Ele é um livro que você vai ver lá Que ele é um livro recluso da igreja católica A mãe de todas as igrejas De todos os tempos e pedras De todas as religiões do mundo Ele começa ali Então ele disse que quando Eu estava pesquisando ontem, sabe gente Vem pesquisando há muito tempo aquele livro lá E ele fala que quando O homem foi formado O homem foi formado da argila, do barro O livro de Apócrifo de Adão e Eva Ele acorda de uma outra maneira Que não foi só Não foi Ian Rocha quem nos criou Não foi o pai, nosso pai, nosso rei, nosso salvador Mas fomos criados pela mão dos anjos Isso segundo os apócrifos de João Que tem tudo para ser verdade Então eles tentam ali criar o homem É isso que dá para entender ali A imagem deles A imagem dos demônios e dos anjos Ali fala de anjos e demônios Talvez os demônios também sejam uma classe de anjos E eles tentam formar o homem A imagem e semelhança deles Mas que a imagem do nosso pai Todo poderoso Que é o nosso pai E a Rússua A imagem deles se reflete ali nas águas É o que dá a entender E ao invés da nossa imagem ser a imagem e semelhança Dos anjos que estavam tentando fazer ali O homem ali E eles conseguem fazer A imagem que sai ali A imagem do criador E eles ficam muito desesperados Ficam com raiva daquilo ali E eles Pegam o homem e jogam o homem no esquecimento Segundo os apócrifos de João Tudo coisa nós temos que investigar Então a gente está falando uma coisa aqui E a gente tem que investigar A gente tem que saber buscar Informações Fortíssimas Mas quando você pega o livro de Gênesis Quando você pega o livro de Gênesis aqui No capítulo 1 No versículo 26 Já fiz o vídeo anterior Foi falado a respeito disso aqui Deus diz Façamos o homem a nossa imagem Como a nossa semelhança Está vendo que está falando no plural Aqui está falando no plural Havia muitos seres ali Aqui está colocado Que fomos fossem nosso pai a Rússia As pessoas vêm falar comigo Sobre o seu respeito De palavras que estão aí Blascemadas, gente Então daqui a um dia Nós não vamos ter Nem como nós falar mais nada Nem nós pregar nas ruas Porque toda a nossa língua Ela é Paganizada Cara A nossa língua Ela foi feita mesmo para isso O que vai valer é a nossa mente Quem não está ligado Então a gente sabe Ah, mas essa palavra não pode Aquela não pode Então vamos ter que falar uma língua Que língua vou ter que falar Só acenar A nossa língua Nós falamos lá A língua latina Ela foi feita para isso E a Bíblia cita isso aí Onde meu nome foi aproximado As nações Onde vocês foram levados Vamos falar sobre isso hoje também Façamos o homem a nossa imagem Como a nossa semelhança E que eles dominem Sobre os peixes do mar As aves do céu Os animais Domésticos Todas as feras Todos os répticos Que rastreiam sobre a terra Então isso aqui é falado No plural Dando a entender Que o apóstolo de João Está certo E quando você pula Para o versículo 27 Deus criou o homem A sua imagem A imagem de Deus Ele o criou Homem e mulher Ele os criou E para você Entrar Mergulhar de cabeça Nesses dois versículos Você precisa usar A sua inteligência Eles colocam Dessa forma aqui Deus criou O homem A sua imagem A imagem Deus os criou Ele os criou Se você pega Os apóstolos de João Vai estar falando Sobre isso aqui É por isso Que eles ficam revoltados E jogam o homem No esquecimento O homem fica muito tempo Ali imóvel E dizem que O nosso pai Vai lá Sopra nele E ele Recebe o foro de vida E ele é muito Mais inteligente Do que quem Os criou Os anjos Porque ele recebe O foro de vida Do pai E a roxa Da sabedoria A gente fala muito Aqui no livro De provérbio E os demônios Ficam irritados E tentam destruir O homem É só você pegar Os apóstolos de João Que você vai ver isso aí E isso tem tudo Para ser uma verdade Tem tudo Para ser uma verdade Não estou afirmando Que isso aqui É verdade Isso tem tudo Para ser verdade A gente tem que investigar A gente tem que buscar E você vê que Aqui no livro de Gênesis Fala isso aqui Façamos o homem Nossa imagem e semelhança Ali tinha muitos Muitos Você vê que É muitos seres Que estavam ali Não era só Como nos é contado aí Quem estava lá Só o criador Falando aquilo ali E dizem que ali Cada um faz Uma parte do homem Cada um Faz Um faz O cérebro O outro faz O ouro direito O ouro esquerdo Tudo 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 E depois Eles não conseguem Dar a vida ao homem Ali O que se dá De entender No apóstolo de João O homem fica ali Imóvel Parado Mas eles Quem é que vai Soltar o fogo de vidro Só aquele mesmo Que é a vida E a imagem Que eles tentam Fazer deles Eles não conseguem Fazer Porque eles São imagens Pega lá o livro Vocês vão ver Abaixa aí Vocês veem direitinho Tá gente E a imagem do criador Reflete na água E ao invés de desmodelar A imagem deles O que sai É a imagem do criador É o que dá Na história Nossa Na nossa própria história Que foi ocultada de nós E nós hoje Estamos correndo atrás Para Para descobrir As verdades E O importante De tudo isso É o nosso Crevozinha Russo Na grande promessa Que ele fez E cumpriu E na que está Ainda vai se cumprir É isso que é o mais importante Mas a história Também é importante Para nós salvar A vida das pessoas Que são aí No centro de pedra Às vezes as pessoas Não procuram Saber se toma vacina Ou não toma vacina Gente É você que tem que decidir A sua vida Você não saiu De um tempo de pedra Para ficar seguindo o homem Eu sou um homem comum Como você mesmo E a Russo nos deu um conselho Aquele que perder a sua vida Salvar-se-á E aquele que tentar salvar Perderá Então você que precisa buscar Examine um homem a si mesmo Homem e a mulher Qual o tamanho da sua fé Eu não sei Se eu digo Para você Se eu não tomar vacina Você vai Pegar um negócio E falecer As pessoas vão vir Para cima de mim Entendeu gente Então cada um Tem a sua fé Em a Russo Cada um tem a sua fé Em a Russo Eu não vou Hoje Se a gente falar Para você fazer isso Ou aquilo É crime É crime contra a humanidade Então você Por favor A gente saiu Do tempo de pedra Saiu Debaixo De uma servidão Não vai estar Debaixo de outra servidão Para de me seguir E siga em a Russo Se você está com a Russo E a sua fé é essa A Sagrada Escritura Nos diz Eu gosto de chamar De Sagrada Porque ela já foi Paganizada Mas quando eu falo Do Escritura Eu estou falando de a Russo E ele é santo Ele é separado Ele disse Nós podíamos tomar O que quisesse Comer veneno Não ia morrer Então depende Da fé de cada um A fé é sua Que vai te salvar Entendeu Eu não posso nem dizer Você que faça isso Nem que não faça isso É você que tem que examinar A vida sua Com a Russo Qual é o tamanho Da sua fé Quando eu diz A vocês Que o nome de Israel Israel É totalmente errado Esse nome de Israel Os filhos de Israel Já vêm da grande mentira Porque ele luta com Deus E quando se fala Deus está falando Do Todo-Poderoso Não foi o Poderoso Que lutou com ele ali Foi o Diabo Que lutou com ele ali É impossível Você pega os apócolos De João De Pedro Principalmente os apócolos De Pedro Você vai ver O tamanho Que é o nosso Pai E Criador de tudo Não se pode pensar dele De qualquer maneira Não pode medir Não pode Sabe Gente Tudo que você imaginar É tão pequeno Diante dele Não foi ele Então um homem comum Nunca ia ali Tocar Ali e vencer Então quem estava ali Mais uma vez Era um enganador O que engana Todo o povo De Achorú E o que tem enganado O mundo todo A besta que emergiu Das águas A besta que emergiu Da terra A que ressuscitou No terceiro dia Essa é a besta É muito importante Você falar isso Eu estou falando Já para eles Isso aí Você também falar Quem foi que voltou Na vida Foi esse Jesus aí Então a Bíblia Cita isso aí Com uma clareza De detalhe 100% de verdade Em cima disso aí A besta que emergiu Da terra Terra está falando Do abismo Ela está enterrada ali Ela emergiu E faz com que Todas as terras Adorem a outra Quem é a outra Que passou o poder Para ela E quem é essa O Deus Jeová O Javé O Jesus Filho de Deus Cantado Falado Várias vezes José aqui Ele faz um pacto Aqui Israel Perdão Ele faz um pacto Aqui quando ele abençoa José Um pacto Um bafometo Olha aqui José Um rebento Fecundo Perto da fonte Cujas canas Ultrapassam o muro Os arqueiros Os Aspearam Ele Atiraram E o aborreceram Mas seu arco Permaneceu firme E os músculos De seus braços Agem Pelas mãos Do poderoso De Jacó Pelo nome Do pastor A pedra De Israel Pelo Deus De teu pai Que te socorro Por El Shaddai Que te abençoa Benção dos céus Benção dos céus No alto Benção do abismo Deitado Embaixo Benção das mamas E do seio Olha ele falando aqui Do bafometo Benção do abismo Onde é que Sabe que Que arro e arroxa Habita o abismo Ele está falando Benção do abismo Ele está falando Do alto e embaixo É o símbolo De bafometo Benção de teu pai Que te elevaram Sobre a benção Das montanhas Antigas Sobre aspirações Das colinas Eterna Que elas Venham Sobre a cabeça De José E sobre a fonte Do congregado Entre seus irmãos Está vendo? Benção do abismo Benção do abismo Deitado Embaixo Benção das mamas E do seio Olha que Gente Que loucura Isso aqui Quem está falando Isso aqui É Israel Bafometo Embaixo e em cima Ele tem ali O seio Feminino E o órgão genital masculino Todo mundo sabe disso O cabeça de bote Em outra bíblia Em outras bíblias Fala até do boi Está vendo só? Olha o Paco Que está fazendo aqui Com o bafometo O Deus desse século O Deus desse século Todos os holocaustos Tudo o que vocês verem Que foi nos ensinado Não é Do nosso Pai E Criador O livro O livro de Jeremias O livro de Jeremias No capítulo No capítulo 23 Fala isso Ainda há tantas mentiras Que existem na bíblia O livro de Jeremias 23 Ele fala isso Com muita clareza De detalhe Pode alguém se esconder Em lugares secreto Sem que eu veja Não sou eu Quem enche o céu E a terra Eu ouvi O que dizem os profetas Que profetizam mentira Em meu nome A humanidade inteira Profetizou E fala Mentira Em outras palavras Ou melhor Na palavra do próprio Arrufa A mentira e o engano Eu saí de Jerusalém Dentro de Jerusalém Eu ouvi Que dizem os profetas Que profetizam mentira Em meu nome Dizendo Eu tive um sonho Eu tive um sonho Até quando haverá Entre os profetas Os que profetizam mentira E os que profetizam Embute De seu coração Eles que tentam Fazer o meu povo Esquecer o meu nome Por meio De seus sonhos Que contam Uns aos outros Como seus pais Esqueceram O meu nome Por causa De barro Meu pai Isso é muito forte Eles que tentam Fazer o meu povo Esquecer o meu nome Por meio De seus sonhos Que contam Uns aos outros Como seus pais Como Pais Quem está falando aqui Os próprios profetas Os próprios reis Isso chegou Até nos dias De hoje Por causa É por isso Que de vez em quando Ali Vinha um rei bom Ali E ele a lembrava Do nome E é muito difícil Você seguir Ia-Rússia Vou falar mais uma vez Eu estava aí falando Agora sobre essa vacina Quando Ia-Rússia Diz que não a casa Ia-T3 Sabe A maioria Dividida Contra um Ele está falando Do que está acontecendo Agora para você Que está aí Nessa indecisão Porque agora O bicho vai pegar E quando ele fala Salvar Acear Ou perderá A vida Aquele que tenta salvar Vai perder Aquele que perder Salvar o Acear Por causa do nome dele Ele fala sobre isso aí Porque você Não vai entrar na sua casa Se você não tomar Isso que está aí Preparado para você É nessa que está lá Ele fala E a fé Daqueles que ouvem Fala Tem uma coisa A fé Aí está a fé Dos santos Entendeu gente E aonde estiver Os corpos Juntarão as águias As aves De rapino Aí está a fé Dos santos Ele fala bem assim lá Fé É isso aí O seu pai A sua mãe Vai te entregar A você Para a sua autoridade O seu esposo Vai entregar a você Para a sua autoridade Porque você Vai ser uma escolha Você vai ser Sabe Uma pessoa Segundo eles O pensamento deles Doente dentro de casa Mas sabe eles Que vão estar Tentando salvar a sua vida E eu não posso Botar isso na sua cabeça A fé É adquirida Ou por ouvir Ouvir a palavra Que eu estou falando Para você Que ela vem de arruxo Não sei o que eu estou Falando nada de mim Não Então não me siga não Quem fala é arruxo Se você acha Que a palavra É dele Você pega a sua bíblia Abre lá É dessa maneira Que vai acontecer Pessoal Se prepara Se prepara Uma pessoa Mandou para um vídeo De alguém Até do tempo De pé Falando sobre O chip na testa Na mão Há tempo De alguém falando Isso aí Muitas pessoas Há mais de 12 anos Que vem falando Essas paradas A mente humana Está sendo condicionada Para isso É claro Já falei isso Várias vezes No facebook A mente humana Está sendo condicionada Desde que você nasceu Através da mentira Que foi passada Para nós Do padre nosso Não sei mais As contas Pai nosso Alguns falam Até padre mesmo A filha Maria Flávia Rainha O creme dos pais A catequese A crisma Tudo isso Que você imagina Da escola bíblica Dominical Tudo isso Está aqui Dentro do livro De Jeremias Em 2003 A mentira O espírito do erro Está aí Dominando O mundo Então tudo Que você vê Que eles falavam Que era isso Que era aquilo Outro Que era sacrifício Tudo isso Meu amigo Foi feito Para te enganar E os camaradas Não brinca Não Porque eles Têm o apoio Dos Dos pés Dos pés de ferro Que são os demônios Existem os filhos Existem os filhos De Deus Estou falando Para você entender Os filhos Da salvação E os filhos Da perdição Os filhos Do diabo O próprio João Fala isso lá Na primeira carta dele Ali E o próprio Arrúcio Também fala isso Vós sois filhos Do diabo Tomecida Que Eu falei Uma coisa Sobre Caim Sobre a serpente A cabeça Da serpente O que a gente A gente fala ali A gente busca Sempre está falando Uma verdade 100% de verdade Isso é uma possibilidade A gente não tem A gente também erra Mas vamos chegar lá A gente vai Trabalhando Vamos chegar lá Isso também é uma promessa Aquele que busca Acha E aí Isso foi feito Buscado Possuindo apenas Sombra dos bens Futuros E não A expressão Própria Da realidade A lei É totalmente Incapaz Apesar Dos mesmos Sacrifícios Sempre repetidos Aqui Shaul falando Na carta Aos hebreus No capítulo 10 Falando para os povos Já chorou mesmo Aqui Oferecido sem fim A cada ano Oferecido sem fim Olha o que eu estava falando aqui O sacrifício Está vendo De levar à perfeição Aqueles que se aproximam Do nosso pai Nunca foi Deus Se não fosse assim Não se teria Deixado de oferecê-los Se os que prestam O culto Uma vez por toda Purificado Já não tivessem Nenhuma consciência Dos pecados Já não tivessem Nenhuma consciência Dos pecados Fazer uma pergunta aqui Mas Ao contrário É por meio Deste sacrifício Que anualmente Se renova A lembrança Dos pecados Além do mais É impossível Que o sangue De todos E bodes Elimine os pecados Por isso Ao entrar no mundo Ele afirmou Tu não quiseste Sacrifício E oferenda Tu porém Formaste-me Em um corpo Holocausto E sacrifício Pelos pecados Não foram Do teu agrado Por isso eu digo Eis-me aqui No rolo do livro Está escrito A meu respeito Eu vim Ó Pai Para fazer A tua vontade Assim ele declara Primeiramente Sacrifício De oferendas De holocausto Sacrifício Pelo pecado Tu não quisesse E não te agradaram Está vendo gente? Existe uma passagem Lá no antigo testamento Que agora me esqueci Onde ela está Tentei procurar Tentei procurar A gente está correndo Na nossa cabeça Que o próprio O próprio pai E a ruxa Fala isso aí Para o povo Já chorou Por acaso Eu mandei que vocês Matassem alguma coisa Para mim No caminho do deserto Por acaso Eu mandei isso Aquela passagem Do Leo Dias Do anjo da morte O anjo da morte Está associado a demônios A própria satanás É o próprio satanás Você pega A história De Sennacherib É ele que vai lá E mata aquele soldado Para ser glorificado É por isso que ele fala Aquilo para Monchê Eu quero ser glorificado Não é o Criador Que está ali Não é faltar judeus Para me atacar Nunca foi Eu creio que quando Aquela sarsa Queimou ali No deserto Ele vai lá E liberta o meu povo lá Ele era libertado De uma vez mesmo Trazer eles embora Mas como eles Vão lá E estavam enraizados Ali no Egito Porque esse Baal Ali é um deus Tanto Falado ali Pelos Babilônios Pelos Assírios Pelos Egitos Eles viram as costas Ali E você vê que eles não fazem Nada que o Criador Manda fazer Ele só pega a história Do povo de Achor Com aquelas As massas Que eles levam pelo caminho Já saem ali Já com o pé Já no erro Ali É por isso que eles ficam Não é nem para Ele atravessar aquele mar ali É para ele ir Para o outro caminho Pega a história De Israel Você vai ver lá Gente Aqui dentro Existem poucas verdades E muita mentira Para nos enganar E quando você Sai Até para você dormir É bom Você tem aquele sono Leve Gostoso Eu tinha um pé atrás Com essas coisas Dessas matanças De bode De carneiro De ovelha De De jumento De tudo E os judeus E os judeus Fazem isso lá Eles matam lá A galinha Porque quando você De semana De semana Sempre nas ruas Você vê que A própria macumba Ela segue Esse calendário lunar Que é colocado Que é colocado Dentro da bíblia Dentro da bíblia católica Dentro da bíblia católica Dentro da bíblia católica Dentro do judaizado As festas lunar Se oferece Ali sacrifícios Gente Vocês precisam ver Eu não sei Se alguém No canal Já foi Os sacrifícios Que eles fazem Ali dentro Ali Aquela imagem Que está lá dentro Daquele bode Sempre de perfumete É a maior judeação Aquilo lá Mas eu Na minha ignorância Achava que aquilo Era bonito Ali tinha tanta Comilância Aqui O ano Os reis tem Bem perto de mim Aqui no morro As pessoas passam Aqui Sempre com aquelas Bandejona de comida Quando tem festa lá Então você vê Que a mesma coisa O sacrifício Feito Ali Que eles dizem Que era para o nosso pai E criador E a ruxa Que nunca precisou disso Gente É por isso Que a ruxa vem Ele vem Em carne E a ruxa É a versão da vida Encarnada Ele vem em carne É o próprio pai Que sabe Que está Em todo lugar Ao mesmo tempo Ele fala isso Ali para Eu não sei se é para Pedro Se é para João Num dos apócos Ali Ou se é para Bartolomeu A gente tem que procurar A gente se esquece Eu estou Ele diz lá Ele diz lá Aqui nos apócos Ele diz isso aí Para ele Olha Enfim Procura aí Me deu agora um branco Na cabeça Qual os apócos que é Olha Ele diz Olha Eu vou ter que ir lá No paraíso Hoje vai ter uma festa Lá As armas Estão chegando lá E a ruxa Aí aquela apóco Pergunta para ele Quando tu estava Conosso aqui Nos ensinando O que estava lá No céu Eu estava lá Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Eu estava lá Então essa é a história Da inciência Da presença Em tudo que você vê Essas Essas palavras Para ser amada Que eles dão aí Essa E a ruxa Em todo lugar E ele fala isso aqui No livro de Jeremias Eu não encho o céu e a terra E é por isso que ele está Em todo lugar E você pega lá O livro de Jeremias Você vê Que Que o próprio Se passando Para o Criador Ele não sabe nada A respeito de Adão Pergunta Quem te mandou Fazer isso Onde é que você estava E está sempre Fazendo essas perguntas Em várias partes Da Bíblia Ele faz pergunta Olha A gente Que isso Nosso pai Sabe tudo Ele diz Isso lá O som do pensamento Ruins do coração Muito forte Isso aí E ele mesmo Chega a falar Para o Davi Ali Manda o profeta O Davi Olha Ele matou Lá o Rias E coabitou Com a mulher dele Achou que se escondia De mim Diga para ele lá Que eu estou vendo tudo E depois Ele mesmo Vai ali Citar Davi Para melhorar o povo Tudo Quem estava ali Nos reis Era O próprio Satanás Essa parte Que eu disse agora Quem fala É o nosso pai Diga para ele Isso aí Isso aí Então você vê que Isso é pregado Nos tempos de pedra O tempo todo Essa grande mentira Esse grande engano Que tem levado As pessoas Cada vez mais Para o abismo O livro de 1 Coríntios Capítulo 10 Versículo 14 Em diante Eis Por que Meus bem amados Deveis fugir Da idolatria Fala a vós Como a pessoa sensata Julgai-vos mesmo O que digo O cálice de benção Que abençoamos Não é comunhão Com sangue Aqui está falando De Cristo Nunca foi O pão que partimos Não é comunhão Com o corpo Está vendo gente O cálice de benção Que abençoamos Não é comunhão Com o sangue Está vendo Aquela passagem Na Bíblia Também está no livro De Coríntios Também Beber do meu sangue Comer da minha carne Seu sangue Da nova eterna aliança Se você já viu Isso no filme Do Drácula Viu que ele faz isso aí Antônio Carlos Eu fico impressionado Com a semelhança Que tem com essas coisas Aqui gente Esse é o cálice Da nova e eterna aliança Que nome da eterna aliança É essa gente A aliança Ela foi feita lá Bem lá atrás A promessa Aquilo foi uma aliança De salvar A criação Que foi modelada A imagem Do nosso pai Rei, criador E salvador E a rússia É por isso que a rússia intervém A intervenção deles Foi por causa disso aí Eles tentam criar um homem Mais semelhança deles Não conseguem O que reflete a imagem Do nosso pai Ele tem a nossa imagem Tá É por isso que a tua vez Que ele aparece Reparece a imagem De filho de homem Né E aquilo é ele mesmo Ele intervém Por causa da imagem De ele que estava aqui Ia ser corrompida A imagem que ia ser corrompida Através da morte Ele intervém por causa disso Só por causa disso É que nós recebemos Esse favor imerecido Hoje de ter Se chamado filho de arrocho E uns são filhos da perdição Porque cega demônios Né Assim como tem os filhos Da perdição Tem os filhos também Da salvação Eleito Desde a fundação do mundo Os apóstolos de João Dá banho aí Quando sabe Quando contam essas coisas aí Muito difícil você entender Mas se você usar A sua inteligência Você vai entender O que ele quer dizer Aquilo ali Né E fala da primeira mulher Da criação Ali também Né Lilith Ela é que sabe Começa A Fazer copo Em cima de copo Porque ela É mulher de Samael Depois ela se arrepende É uma coisa muito forte Tem que estar preparado Para aquilo ali Né E E Aldabaoth Depois ele vai lá Né Fala de todos esses demônios Aí E ele começa a fazer Ele começa a criar copo Em cima de copo Como fosse um axérico Né Da sua própria deficiência Ali E no livro do Bortolomeu Também fala sobre isso aí Né Eu estava dormindo ali Quando eu vi Já muitos anjos Embaixo de mim Gente Cara A história Quanto mais você aprofunda Nela Mais você fica Sabe Admirado E mais você fica Sabe De boca aberta Como é que você sabe Que a gente Foi enganado Esse tempo todo Dessa maneira O pão que partiu Comunhão Também falando Ele aqui Né Já que há um único pão Nós Embora muitos Somos um O corpo Visto que todos Participamos Desse único pão Considerai O Israel Segundo a carne Aqueles que comem As vítimas Sacrificadas Não estão Em comunhão Com o altar O que quer dizer Com isto Que a carne Sacrificada Aos ídolos Seja alguma coisa Ou que os ídolos Mesmos Sejam alguma coisa Não Mas aquilo Que os gentios Imolam Eles imolam Aos demônios E não Aia roxo Está colocando Gentio aqui Para nos enganar A palavra gentio Para dizer Ah não Mas são os gentios Lá Não Não senhor A isso que vocês Imolam aí Não imolam Ao criador E a roxo Mas aos demônios São muito malandros A mensagem está sublimada Aqui O cuida para você não entender Ora Não quero Que entreis Em comunhão Com os demônios E não poder Seber o caso Né Do nosso pai É a roxa E o caso Dos demônios Não poder Participar Da mesa Do valendo senhor E da mesa Dos demônios Ou querendo Provocar os ciúmes Seríamos Mais fortes Do que ele É por isso Que os dois Senta a madeira Aí em Shaul É claro Que também tem coisa Que Shaul falou aqui Que não foi ele Tem coisa aí Que sabe Que foi colocada Por quem Antônio Carlos Pega lá Os oponimentos Deus época Sinfone de Jerônimo Os dois Você vai ver Ele falando Ele contando Essas coisas aqui Você viu Você viu agora aí Vocês viu aí Shaul falando aqui Esse sangue Da nova eterna aliança Essa coisa aí Dando pão É a minha carne Que história Mais sem pé E sem cabeça Eu acredito Que a Rocha Nunca sabe Usou essa expressão Não dessa maneira Não dessa maneira Mas eles vão Fazem essa mentira A morte Ela vem Através de Caim Caim É a própria encarnação Da morte O homicídio Desde o começo Que a Rocha Está falando dele Porque o diabo Precisa se materializar E ele conseguiu Se materializar Na pessoa de Caim Assim como O Criador Também Ele vem e se materializa Em Arrucho Para vencer Essa morte Depois de 5.500 anos E salvar A geração Do primeiro homem Que foi modelado A sua imagem Semelhança Que não era para ser A imagem semelhança dele Mas era para ser A imagem semelhança Dos demônios Era para ser A imagem semelhança deles Que são muito feios São muito horrorosos Segundo ali Os apóstolos de João Eles é Fala até De uma parte Da ignorância Alguma coisa assim Que se foi Uma coisa Sabe A própria mãe Teve nojo Quando viu aquilo ali Nascendo dela E ela espelhou E chegou para longe Gente Isso é muito Né E quando chega aqui Eles ficam Com tanta raiva Né E vai fazendo Copia a copia E essas copias Juntando a ele ali Veja lá É melhor vocês verem Do que eu ficar aqui Explicando Eu não tenho A palco de João Imprimido A gente tenta Mas não consegue Mas é muito forte Isso aí gente Sabe Vivemos uma mentira Vivemos um engano Nós estamos Num caminho certo No rato da verdade Né A verdade Está muito longe De nós Nós estamos Indo atrás dela E a verdade É o caminho E a vida Chamada E a roxo Né A gente não somos Donos dela Mas trabalhamos Para o dono dela Depois a gente Vai buscando Busca em Mensagens ocultadas Em alguns livros De história Principalmente Os livros religiosos Né Esses livros São muitos mais velhos Que a própria Bíblia E alguns deles Né Tem livro que é muito mais velho Eles dizem que a Bíblia É o livro mais velho do mundo Né Para nos enganar É claro que as escrituras Dos pergaminhos sagrados É muito mais velho Mas isso aqui é novo Isso aqui foi mexido Isso passou Da língua aramaica Para o hebraico Para o grego Para o grego Para o latim Né A língua que nós falamos hoje Brasfermano O nome do nome do goleador E você pega os apóstolos Aí são muito mais De 5 mil livros Que foram esquecidos Né E muitos livros Aqui no Brasil Nas terras verdadeiras De Jerusalém Foram queimados Por isso mesmo Para que o povo Não tivesse Obtesse Acesso A essas informações O povo É gado Tá vendo aí O povo é um gado Principalmente Os fanáticos Religiosos Principalmente Os fanáticos Religiosos Eles colocam Aquelas máscaras Na cara E sabe E assim por baixo E a outra por cima Né E com a Bíblia Baira do braço E pregando Que Jesus é bom Que Jesus salve Que Jesus cura Gente Olha que tamanho De engano isso aí Eu falei para um pastor Na rua Mas né Nem mas A Bíblia diz Nós temos que servir As autoridades As autoridades De demônio Essa passagem Na Bíblia também É a passagem Blasermada Né Quem são As autoridades Quem são os principais Das possestades São os próprios demônios São os próprios demônios Shaul nunca falou isso aí Então pessoal É muito forte A gente trabalha A gente busca informações A cada dia Né Com dificuldade Muda dificuldade Né Muda dificuldade Porque As informações Elas são escassas Né E você precisa Pesquisar Fazer aquilo que a Ruxa falou Né Pesquisar Porque ali Testifica De mim E com testifica de mim Testifica De verdade Né Então é isso aí Né Um abraço aí Estamos aí Sabe Até o próximo vídeo Aí Quando nós voltar Falar do nosso salvador Pai, criador E rei E a Ruxa Valeu pessoal Um abraço aí Fiquem firme com a Ruxa Fiquem firme com a Ruxa